Filho, as cês tão lá fora, bora lá fora. Eles não tão aí. Quer ver tapar, quer? Bora lá fora procurar eles, vem. Eles tão lá fora. Vamos lá. Bora procurar eles, vem. Eles tão lá fora. Vamos lá. Vem. Não vai te te te. 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 Não vai 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 te te. E aí, eu tô bêbado doido, eu tô bêbado doido, eu tô bêbado doido, chama uau, chama uau. Cadê uauau? Cadê uauau? Cadê uauau?